E no atleta, a gente constatou aí uma alteração no joelho, que nem ele sabia, nem o clube que estava. Nós comunicamos à diretoria, comunicamos ao atleta, ao seu dirigente, e foi acertado por bem que ele retornasse à Argentina, ao seu clube de origem, para fazer o devido tratamento, tirando riscos do atleta e qualquer desconforto para o Goiás, para todos do futebol. É basicamente isso.